O Capacete O Capacete Todos os caros Está limpo Agora o pão em casa Vai congelado Casimista Não bunche Descobre Porque você, pá, pum, pega a barra do corte e quer ver desodorante, olha, só você sabe, só casa aqui. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, não. Por quê? Eu não sei. Eu acho que é assim a pergunta. Não. Será? Será ajudante? É da Margarve? Não, não, não. Eu vou mostrar para o seu dever. Eu não sei que tu tem o olho dele, não. Fica maravilhoso. Eu não sei não. Eu vou até tudo e tive esse dia. Eu acho que a gente está sendo gravata. Parece que é uma loucura. Se é assim, eu vou ter alguma coisa. Não, tu não tem nada a ver. Nem vou ter a mão. E, oi, cheiozinho... É o caminho da obra, hein? Êêêêê, é o campeão de mais fé no mundo, é o meu pé. Gostou pôr a mão. Agora tu vai ficar macete? Cheio? Não, 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 não. Tudo isso é do pirilampo? Caraca, ele é tão pequenininho, tão fácil. Como é que ele cabe? Gente, a bota do pirilampo é enorme. Ai, olha a carcassinha. Trás de pirilampo. Tadinho, maravilhoso. Tô produzindo, essa é a marca de pó. Tadinho, até o resto. Tadinho, são as saias visíveis.